Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-nos entre os primeiros Nosso esporte em pretão Corinthians grande Sempre altanheiro Reis do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Cristo dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Última Gol do Corinthians Gol do Corinthians Gol do Tanto Gol do Corinthians Gol do Tanto Por que Corinthians não, Pedro? São Paulo Gol do São Paulo Deixa eu te falar Não vai ser confiando Gol do Tanto Gol do Corinthians Senão tu vai ficar de castigo Gol do Corinthians Assim não vale, fala Gol do Corinthians Fala assim não vale Não vale Fala então Gol do Corinthians Gol do Tanto Gol do Corinthians Gol do Corinthians Gol do Corinthians